E olha que tem novidade aqui na Cozinha Inteligente. Tem mais uma empresa do grupo, Adilina? É, sim. Fazemos também mármores e granitos, pedras e granitos pra vocês. Olha só, gente. Olha esse gabinete pra banheiro. Eles que fizeram, fazem sob medida pra você. Esta pedra aqui é uma empresa que você tem que faz também a pedra em granito, né? Exatamente. Nós fazemos também. Olha aqui, gente, o armário pra banheirinho. Olha que lindo que tá. Como correm aqui as gavetas, o espaço que tem. E como chama esse acabamento aqui? Isso é uma rádica. Ela tá fingida em cinza. É uma fabricação própria nossa. Muito legal, gente. Então você pode também pedir gabinete pra banheiro aqui na Cozinha Inteligente. Fora as cozinhas, os dormitórios. E tem uma promoção num dormitório que dessa vez não vai dar pra ficar sem dormitório, viu? Você que tá querendo fechar alguma coisa, vem aqui. Não fecha em outro lugar, não. Vem conversar conosco, tá? Eu garanto que você vai ser bem atendido e vai fazer um orçamento imbatível. Um excelente negócio. Olha a imagem no vídeo. Este armário, o Alpes, quanto é que você tá fazendo, Adilina? Olha, é imbatível. Cento e cinquenta e cinco reais o metro quadrado colocado na sua casa com direito a um componente interno a cada metro quadrado. Olha, é imbatível. Pode procurar, gente. Cento e cinquenta e cinco reais o metro quadrado de um dormitório. Olha, vai ser difícil você encontrar. E se encontrar, vem aqui conversar com Adilina, porque ele não vai acreditar. Vem que você vai cobrir, né? Conversa com nós aqui da Cozinha Inteligente. Isso. Porque a Cozinha Inteligente vai fazer um ótimo negócio pra vocês. Legal. Agora é uma cozinha pérola. Essa é a cozinha pérola que você tá vendo. Dá delano, tá? Do jeito que você tá vendo, a parte de baixo, a parte de cima, completinha. Completinha. Sem uso eletrodoméstico. Ela tá saindo seis parcelas de cento e sessenta e cinco reais. Tem muita coisa linda aqui, né, Adilina? Nossa, só correto. Faz o seu orçamento pelo computador, né? Tudo projetadinho pra você. Sim. Todas as nossas lojas têm estacionamento. Pode deixar o seu carro, fazer um orçamento sem compromisso, tá? Todos os nossos vendedores são projetistas. Segunda, sábado, das nove às vinte e domingo, das dez às dezoito horas. O Antônio de Barros, 2014, no Tatuapé, na Moca. Que é essa loja aqui, a Moca. Avenida País de Barros, 956, na Moca. Pinheiros. Avenida José do Matoso, 191 Pinheiros. Shopping. Interlar, Aricanduva, Arco 118. Telefone 293-37, Cozinha Inteligente. Vem pra cá.